Veja a seguir, Ipeuna reabre a matriz de Nossa Senhora da Conceição após reformas. Na cidade de Ipeuna, os fiéis conheceram a nova matriz de Nossa Senhora da Conceição, que nos últimos meses passou por reformas. A aposentada Elete chegou cedo para apreciar a restauração da igreja. A companhada do marido, observou cada detalhe atenciosamente. Tudo isso é um encanto, é uma graça que Deus derrama sobre nós. Tem mais vontade de sair daqui de dentro, dá vontade de só ficar observando e curtindo essa beleza toda. A restauração da matriz de Nossa Senhora da Conceição, Ipeuna, levou três meses. Reforma que inclui o piso, paredes e teto, além de peças em mármore para o altar. O projeto arquitetônico foi comandado pelo padre André de Rio Claro. Esse espaço foi trabalhado, foi confeccionado de certa forma para esse povo que é a igreja, para que o povo possa ter esse momento de oração, momento de intimidade com o próprio Deus. Principal de tudo, o momento que nós usamos hoje, sabe o ambiente que deixou a igreja, atendendo bastante a comunidade no sentido de o local saco, o encontro de Deus, a casa de oração, sabe? A missa de reinauguração da matriz de Ipeuna, celebrada pelo bispo Dom Fernando Mazon, teve início com a entrada de Nossa Senhora. A imagem que estava tomada de cupins foi restaurada e apresentada aos fiéis. Em seguida, foi feita a bênção da fonte batismal. A partir daí, começou a leitura dos evangelhos. E Dom Fernando prosseguiu falando sobre a importância da união dos fiéis para o bom andamento dos trabalhos cristãos e da reinauguração da igreja. A obra inaugurada significa que é uma comunidade viva, uma comunidade que sabe colocar em comum seus recursos e fazer obras belas como essa. Eu tenho recebido muitas graças de Nossa Senhora. Então, eu estou aqui, justamente, agradecendo a ela. Inclusive, eu vim até com a blusa para dizer a ela, obrigado, mãe. É a primeira vez que estou vendo hoje, mas está muito bonita, né? Eu acho que é melhor que isso. Não tem mais o que, né? Ficou linda, nova iluminação, o som ficou melhor. Ficou tudo bom. Quem não conseguiu entrar na igreja para acompanhar a missa, assistiu a celebração do lado de fora, por meio de um telão. Para mim foi ótimo. Eu acho que para todo mundo, para todo o pessoal que está aqui, também foi. Porque está dando para ver muito bem, acompanhando certinho. Boa nova do Senhor Jesus. Boa nova do Senhor.